Arturo Gonzales! Toque no meio do Arturo. Vamos rever a jogada por inteiro. Passe no lado direito na direção do Gutierrez. Bola alta. Tentativa do Zaldivar. No meio o Retabiscaia. E o toque de cabeça com a bola sobrando lá dentro. De Arturo Gonzales. O Monterrey consegue no início do segundo tempo. Empatar o jogo. Empatar a decisão do terceiro lugar, Lino. Descontada a possibilidade de revisão do lance. O Sandro Meirahit também está observando isso agora.